E aí pessoal, tranquilo, um videozinho rápido aí pra mostrar pra vocês a minha horta hidropânica com 30 dias. Se você gostar, dá um joinha aí, se você quiser ver novos vídeos, se inscreva no nosso canal e acompanha aí como é que tá a nossa horta hidropânica com 30 dias. As alfaces têm 30 dias. Daqui 15 dias eu vou estar colhendo elas. Pra você ter uma ideia, essas aqui são as alfaces que têm 30 dias. Aquelas ali eu plantei depois, entendeu? Por isso que elas estão melhores. Deixa eu tirar uma aqui pra você dar uma olhada como é que funciona a ideia. Opa, vou quebrar aqui. Olha aí, esse é um pé pra você ter uma ideia. Deixa eu vir aqui pra não ficar legal. Aí. Beleza. Eu fiz mais algumas mudas aqui, entendeu? Entendeu? Tchau, tchau.